A matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever no universo. Galileu, Galilei. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz. Seja bem-vindo ao meu canal. Bora para mais um vídeo de aprendizagem? Bora! Vamos lá, então, trabalhar com mais um conteúdo de matemática. Vamos lá? Bora! O vídeo de hoje, o tema dele é determinantes. A gente vai trabalhar especificamente os determinantes com a regra de QO de 4 por 4, tá bom? Ok? A gente vai usar a regra de QO 4 por 4. Fica aí o convite para você se inscrever no canal, curtir o vídeo. Mas bora lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos supor que eu dê um determinante. Esse determinante, essa regra de QO, ela vale para todos os determinantes acima de terceira ordem, tá bom? Essa matriz aqui, por enquanto, por ventura, é uma matriz, se você olhar, que tem uma, duas, três, quatro linhas e quatro colunas. Então, essa aqui é uma matriz 4 por 4. E por isso que a gente vai tentar resolver ela, tá bom? Vamos lá. Como é que se resolve pela regra de QO? Vamos lá, vamos mudar a etapa. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar a matriz, dentro dessa matriz, um dos elementos que tenha o número 1, o algarismo número 1. Então, eu poderia pegar qualquer um desses números 1, escolhendo os números 1 negativo, tá bom? Para ficar mais fácil. Vamos ver lá qual que eu vou escolher? Eu vou escolher esse elemento, beleza? Tá. E agora? Escolhi esse elemento. E agora eu faço o quê? Já que eu escolhi ele, eu vou pegar esse elemento 1 e vou pegar toda a linha, a linha dele, lembrando linha, isso aqui, coluna, isso aqui. Eu vou pegar toda a linha do número 1, ok? Toda ela, toda ela aqui, toda ela aqui, e vou selecionar, dessa maneira. Selecionei a linha, selecionei a coluna, certo? Beleza? Agora, qual é o próximo passo? Agora eu vou pegar essa matriz aqui, que tem 3 por 3, e vou colocar aqui do ladinho, olha lá. Opa! Eu vou pegar essa linha, foi isso que eu fiz, e vou pegar ela e colocá-la do lado, mas ela é bem grandona, certo? Beleza. Então tá. Então vamos lembrar comigo. Eu peguei o elemento da matriz 1, que eu selecionei, né? Peguei a linha e a coluna dela, correto? Desse elemento que eu selecionei, e agora coloquei eles espaçados. Bora? Agora eu vou fazer o seguinte, cara, é claro que eu vou usar esses elementos que eu tirei, tá bom? Lembrando que a linha eu tirei o 4, 0, 0 e a coluna 0, 3, 0. Então eu vou fazer o seguinte, pego essa matriz que sobrou e vou subtrair, com todo o sinalzinho de menos. Agora eu vou pegar o seguinte, tá vendo o número 1 que tá aqui, certo? Eu vou pegar o número 1 que tá ali e vou fazer o seguinte, e vou pegar em relação a esse número 1, que é esse cara aqui. Quais são os elementos que eu retirei em relação a esse número 1 da linha e da coluna? Então se você olhar, eu tirei o menos 4, correto? E tirei em relação a linha e tirei o 0, certo? Então tá bom, beleza? Em relação ao 3, quais são os elementos que eu tirei em relação a ele? A, então aqui é o 0 e 4, e aqui em relação ao 3, eu retirei quem? O 0 da linha e tirei em relação a coluna, quem que eu tirei? Se você olhar, é o 0, ok? Em relação ao outro 0, ao 0, este cara aqui, quem foi que eu tirei em relação a coluna, a linha? O 0 em cima e a coluna 0 aqui. Então vamos lá, beleza? E o que eu fiz? Eu peguei agora e vou multiplicar o elemento das margens, né? Eu tirei o 4 e o 0. Na outra, do 3, eu vou menos, vou multiplicar o 0 com o 0, que são os dois elementos da linha e da coluna. Da linha e da coluna. Da linha e da coluna. Vou fazer isso com todos os elementos. Agora eu vou pegar, por exemplo, o 2. Se eu pego o 2, quem é o elemento da linha dele? Vou colocar em amarelo aqui para você perceber. Se você olhar, o elemento é o menos 4, correto? Que está aqui, correto? Em relação à linha dele é o 3, certo? O 2. Vou tentar fazer com vocês. O 2 agora seria o 1. O 1. Quem são os elementos da linha e da coluna? Da linha e do número 1. Do número 1. Se vocês olharem, o número 1 está aqui, ó. É o 0 da linha e o menos 3 e o 3 da coluna. Então, seria o 0 e o 3. Em relação ao menos 1. Em relação ao menos 1. Que é esse nosso amigo aqui, ó. Quem que está em relação à linha? Se você olhar, eu tenho em relação ao número 1 aqui. Eu tenho o 0 da linha e tenho o 3 da coluna. Então, eu tenho o 0 e o 3. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar como é uma multiplicação. Está aí o 4 e o 3, o 0 e o 3 e o 0 e o 3. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema dos elementos da... Os elementos da terceira linha. Que seria o 2, o 1 e o 0. Vou analisar todos esses elementos. E vou multiplicar, olha. Linha e coluna em relação ao elemento 2. Em relação ao elemento 1. O 0 da linha e o 0 da coluna. Está aqui. Bem, agora eu vou fazer essas contas. Certo? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Bora lá. Esses caras que têm 0 aqui, ó. Quando a multiplicação dá 0, praticamente dá para cancelar. Dá para cancelar aqui, dá para cancelar aqui. Aqui, 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 aqui. Na realidade, você vai ter conta aqui. Certo? Então, vou cancelar aqui em cima, olha lá. Cortei 4 e 0, deu 1. Cortei o 0, deu 3. Cortei os 2 e 0, deu 0. Só neste caso aqui que vai ter conta. Porque menos 4 vezes 3 dá menos 12. Menos o sinalzinho. Ficou menos com menos dá mais. Mais 2 mais 12 dá 14. Cortei aqui, deu 1. Cortei aqui, deu menos 1. Cortei aqui, deu 2. 1 e 1. Vamos prestar atenção nesses elementos que sobraram. Agora deu 1, 3, 0. Essa é a matriz agora que eu vou calcular com esses elementos que estão aqui. Tá bom? Então, bora para a próxima linha. Ficou assim? Não ficou? Então, eu vou desenhar essa matriz. Só um detalhe. Eu tirei o elemento 1, 1. Eu tirei esse primeiro cara, certo? Que é da primeira linha e coluna. Lembram lá no... Lembram do menor complementar? Ó, menor complementar é menos 1. E mais j. Eu já vou mostrar isso. Vamos pegar essa matriz que sobrou e vou calcular por sapos. Beleza? Tá bom? Bora lá. Tá aqui. Só me lembrando, né? Eu tirei o elemento 1, 1. Menos 1. Essa é a fórmula do menor complementar, né? Porque eu retirei o cara, agora eu vou ter que arrumar ele. Na prática, eu vou ver apenas o sinal do determinante. Tá bom? Então, vambora. Tá aqui a matriz que sobrou. Por sapos, eu vou repetir as duas primeiras linhas, certo? Então, vou apagar aqui, mas vou repetir essas duas primeiras. Podia ser as duas primeiras linhas ou coluna, mas vambora lá. Bora. Vou pegar aqui as duas primeiras linhas e vou repetir. Agora, eu vou pegar as diagonais principais. Essa é uma diagonal principal. Essa e essa, certo? Vamos multiplicar as três diagonais? Lembrando, diagonal principal, o sinal é o mesmo. Sinal é diagonal secundário, sinal invertido. A primeira aqui, um vezes um, vezes um, dá um, certo? Beleza? E aí, se eu pegar o menos três, menos um, menos dois, três vezes dois, seis, seis negativo. E a outra aqui, a diagonal que tem um zero, nem vou precisar calcular que dá zero. Diagonal secundária. Essa é a primeira diagonal, essa é a segunda, essa é a terceira. Agora, a diagonal secundária, não esqueçam. Eu multiplico ela e ela vem com o sinal invertido. Bora lá? Quatorze vezes três, quarenta e dois. Daria quarenta e dois positivo, vem pra cá negativo. Um vezes um, a segunda diagonal. Um vezes um, um. Vezes um, um negativo, vem pra cá positivo. E essa diagonal aqui tem um zero, vai dar zero. Vamos fazer o cálculo dessas duas diagonais, da diagonal secundária e da principal. Se você pegar quarenta e um, quarenta e dois menos um, dá quarenta e um, sinal do maior prevalece, dá quarenta e um negativo. Um negativo com seis positivo, vou tirar seis menos um, cinco, sinal do maior prevalece. Somando quarenta e um negativo com um negativo, eu tenho quarenta e seis negativo. Agora eu volto lá pro determinante lá em cima. Vamos fechar. Tá fechando. Bora. Então tá, lembrando, né? Nós tiramos o elemento, nós tiramos o elemento I mais J, certo? Que era, foi a primeira linha e a primeira coluna. Nós tiramos esse cara. E agora eu vou lá. Como o I é um, e o J é um, eu vou somar, como a fórmula é I mais J, eu vou somar. Um mais um, um mais um dá dois, certo? Vezes o determinante que eu encontrei. E aí? Menos um mais um dá dois. Todo número elevado a base negativa, elevado ao expoente par, dá mais, dá um positivo. Um positivo, menos quarenta e seis, negativo. O resultado desse determinante de quarta ordem é menos quarenta e seis. Ok, pessoal? Valeu! Espero você a qualquer outro momento. Espero ter o prazer de ter novamente a sua companhia. Um abraço. Fui!